O pão da vida é vencido nos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo o Salvador. Ó Redentor, vem sem tardar, do pecador o mal chamar. Se algum perdido busca a tua luz, depressa, venha a paz me dar. Não partes mais amoroso, Jesus, ó vem me confortar. A luz do santo pra quem tem a luz, em se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fado é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa, vem me ajudar. Não partes mais amoroso, Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguição, tu fazes o fiel passar. E quem vencera de ter caladão, também no céu lugar. Se eu não posso levar minha cruz, depressa, vem me ajudar. Não partes mais amoroso, Jesus, ó vem me confortar. Jesus, ó teu e saudável amor, me faz sentido o coração. O amor de Deus, este santo amor, reviverei então. A ti, Jesus, eu não posso levar minha cruz, depressa, vem me ajudar. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem me alimentar. Não partes mais amoroso, Jesus, ó vem me confortar. Tchau. Tchau.